Como é que é? Eu gosto da verga, que é samba E o mar faz assim, mãozinha pro mar Balance o pescoço, tá lá e pra cá Zigiriguito, vovó Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito Rebobou, fez o ziriguito Rebobou, fez o ziriguito Balança Eu gosto da verga, lá atrás Eu gosto da verga, que é samba O mar faz assim, mãozinha pro mar Balance o pescoço, tá lá e pra cá Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito O ar chegou Rebobou, fez o ziriguito Rebobou, fez o ziriguito Balança Eu gosto da verga, que é samba Eu gosto da verga, que é samba O mar faz assim, mãozinha pro ar Balance o pescoço, pra lá e pra cá Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito, Zigiriguito Zigiriguito, Zigiriguito 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 Zigiriguito